Mais uma da dupla MaxMV, participação do MC Andrezinho Felizmente aqui na Baixada Santista, a gente teve a perda dos MCs MC Careca, MC Felipe Boladão e MC Primo também Luta do Marapé, Luta do Marapé E essa música aqui, pra todo mundo que perdeu alguém querido Vai se identificar, quebrada de luto A brisa bate, meus pensamentos eu começo a relatar A vida é louca, onde o mundo vai parar? Estou perdendo todos os meus amigos Não aguento mais, toda vez escuto a mesma história Maior veneno não era a sua hora Infelizmente, estamos num lugar errado Dois indivíduos, capacete fechado de moto Que passaram atirando Um ato covarde que matou o meu mano E a justiça vai ficar nas mãos de Deus Não tem sentido Não tem sentido Eu sei que você sempre foi moleque querido por todos Vinha pra você ler Tu era um guerreiro louco Tu era um guerreiro louco Mas o destino foi quem quis assim É em Deus É em Deus Todas as quebradas estão de luto Por não ter você aqui Da maior revolta Ver seus filhos no mundo Sua família sente saudade de ti Fé em Deus A brisa bate A brisa bate Todos os meus amigos Dois indivíduos Dois indivíduos Capacete fechado de moto Que passaram atirando Um ato covarde que matou o meu mano E a justiça vai ficar nas mãos de Deus Todas as quebradas estão de luto Por não ter você aqui Da maior revolta Ver seus filhos no mundo Sua família sente saudade de ti Todas as quebradas estão de luto Por não ter você aqui Da maior revolta Ver seus filhos no mundo Sua família sente saudade de ti Fé em Deus Felipe Boladão Duda do Marapé MC Careca MC Primo MC Leque Max Luiz MC Andrezinho Tchau Tchau Tchau